Olá, galerinha! Tudo bem com você, hein? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer um vídeo que eu vou amar, que simplesmente é... A Mano Mai vai ser a minha mamãezinha, bom dia! Ai, mas você vai ser a mamãe com essa carinha de 8 anos, com esse penteado? Ela vai ser a mamãe do rock? Infelizmente, gente, eu tenho que trocar. A mamãe do rock. Isso aqui, gente, não é sombra, tá bom? Pintei. Ela pintou. A Mano é doida, assim. Mano Mai, cadê o seu esmalte? Que esmalte. Já não tem unha, você ainda tirou o seu esmalte? O que é isso, Mano Mai? O que é isso que você fez? Está cheio de barro. Essa é a minha mãe, gente. Eu apresento para vocês a minha mãe. Ela é doida mesmo, ela pinta o cabelo de rosa, ela roia as unhas, ela faz artes, entendeu? Ela faz cabana e enche a mão de barro. Ela faz cabana e enche a mão de barro. Essa é a minha mãe e eu vou ter a Mano Mai como minha mãe por um dia. Então, não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta. E não esqueça de se inscrever aqui embaixo no Instagram. Então, bora para o vídeo? Bora! O primeiro passo é transformar a Mano Mai em uma mãe. É, gente. Por quê? E você em uma filha. Eu vou ser uma filha muito entendentinha. Eu vou ser uma mamãe! A mamãe... Tá chorando? Tá chorando? Vai no nosso quarto agora. Nossa, irmã é malvada! Será que eu vou ter que aguentar isso? Olha, gente, eu vou vingar da minha mãe, tá bom? Eu vou vingar da Milena porque, da última vez, foi a pior mãe que existe. Mas é porque eu fui mãe de adolescente. Agora eu soube ser uma mãe de um neném, porque sim, eu vou ser neném. Eu acho que é minha mãe. Ela pode até mandar essa luzinha, ó. Né? Eu acho. Pronto. Agora eu vou ter que ir de roupa e eu também vou me transformar em um neném. Essa roupa aqui não é da minha mãe, da nossa avó, não. É da nossa bisavó. É minha! Ela é Milena. É que eu sou uma papada bem camponesa, sabe? Tô me sentindo assim agora. Então... Camponesa! Gente, gente. Eu não sei nem de onde a Milena tirou aquela camponesa. Ah, eu tô me sentindo bem do mato. Vem cá, camponesinha. Olha, gente. Vem camponesa. Eu tô me sentindo bem do mato. Vem uma princesa, né? Gente, agora eu vou voltar a ser do mãe, tá bom? Bem nessa transição aqui, ó. Gente, agora... Tá vendo isso aqui? Essa saia aqui me lembrou nem da época, senhora. Jogar nas seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro a mão e deitado. Tum, tum. Tá bom, gente? Agora eu vou fazer um som no coque, tá bom? Mamãe, mamãe, mamãe! 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 Eu sei dar seus bruxos aqui pra melhorar. Mamãe! Oi, filha. Mamãe! Oi. Mamãe! O que foi? Mamãe! O que você quer? Mamãe! Eu acho que eu vesti essa aqui, ó. Ela é do Pato Dona e do Mickey Mouse. Ou eu posso vestir essa aqui, ó. Do Patti. Do Mickey Mouse bonito, né? Do Patti, né, mamãe? É muito abriciado, né? Mamãe! Você vai fazer a vestir? Você não vai vestir? Calma, eu não entendi. Fica, para você continuar de ver. Ah! 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 Você vai ficar de castigo. Vem aqui. Vem aqui. Ah! Você vai ficar de castigo. O que? Você vai ficar de castigo? O que você está fazendo com o Pepezinho? Mamãe! Vai ficar de castigo. Até eu fazer meu coque. Nossa, que mal. Você está fazendo isso com o Pepe. Eu vou beber. Ah, não. Você não vai ser mãe. Eu não vou deixar você ser mãe. Eu nunca peguei. Ei, filha. É uma filhadeira. Não. Vem aqui, meu vovó. Dá um vovózinho com o vovózinho. Dá um vovózinho com o vovózinho. Dá um vovózinho com o vovózinho. Eu estou muito mal comigo. Filho, você tem que aprender. Você pode melhorar essa mãe. Olha, que lindo. Como ficou meu coque. Eu não sou muito dela. Mamãe. Eu estou com ovo assim. Eu achei bonito. A gente pode enrolar essa camada. Mas eu não sou mãe. Mas você não sou mãe. Pode ser mamãe assim. Mamãe. Você pode pedir para mamãe colocar o cabelo assim. Para de ser mal comigo. Para de ser mal, mamãe, com ela. Eu não vou deixar você ser mãe da minha filha se você fizer isso. Mamãe. Eu sou de mamãe muito boa. Eu sou de mamãe. E eu também sou de mamãe muito boa. Ah, era de mamãe boa? Mamãe. A vovó é a melhor mãe. A vovó é a melhor mãe. Ai, mamãe. O que aconteceu? Ah, não. Foi no pedacinho do cabelo. Eu achei que está bonito. Também. Não gostei. Ah, não. Quem vai colocar o carro para a cidade? Não. Esse eu não quero, mamãe. Esse eu não quero. Esse eu não quero. Levanta os bracinhos. Levanta os braços, filha. É que o meu bracinho é pequeno, mamãe. É o seu veneno, né? É. Não, é muito obrigado, mamãe. É uma barra de pra frente? Mamãe. Oi. Eu quero comprar sorvete. Não, sem sorvete. Mamãe, não tem sorvete. Mamãe, não tem sorvete. Filha, não tem sorvete. Oi, gente. Não pode comprar sorvete, tá bom? Não, mamãe. Você nunca quer comprar nada. Eu não quero. Acho que você fez roupa todo dia. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Não tem sorvete. Não tem sorvete. De um a dois pé. Mamãe vai cair. Calma, mamãe. Calma, mamãe. Calma, mamãe. Vim, olha. Eu tenho uma brincadeira melhor. Sabe como você chama de brincadeira? Não. Corre, arrasta pézinho. Como é que é isso? Vem dentro do chão. É, você vai dentro do chão. É uma brincadeira legal, foco? É, não sei não. Eu não te liguei essa brincadeira. Nunca vi. Deita no chão, filha. Deitar no chão? É. Por que, mamãe? Você vai fazer dormir? Ai, não. 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 Que legal. Não, mamãe. Não, me ajuda. Ai, que legal. Você vai comer prato de alface. Não. Eu quero só o verde. Sabe o que que é? Árvore mágica. Você gosta? Eu amo árvore mágica. Eu amo árvore mágica. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Sabe o que você vai comer? Árvore de feijão. Aquele lado do pé de feijão que levou lá pra cima? É. E se eu quero salvar? Sabe o que você vai comer? Sabe o que você vai comer? Sabe o que? Arroz mágico. Sabe o de que? Não conta o pai ninguém. Peter Pan. Peter Pan? Eu vou conhecer o Peter Pan, mamãe? Vai. Então me leva. Mas você só vai se você dormir de noite. Eu vou dormir, vou dormir. Vai dormir? Não vai dormir com a mamãe? Não, vai dormir com a mamãe. Não, vai dormir com a mamãe. Mas com a mamãe ele não vem, filha. É? É. Tá bom. Então, quem chegar primeiro no clube, quem chegar no clube, não pode. Ah! Mano. Tem alguma coisa que eu vou te pegar. Ai, eu tô tão feliz. O que foi, mamãe? Vai me tirar de você? Pai. Não, então eu não quero. O Douglas vai te pegar. Ai, não. Não vai dormir, não. Olha os olhos dele. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Ele falou. O que? O que você tá falando? Calma. Ai, aqui. Ai, mamãe. Ele tá falando. Ai, ele tá falando. Ele falou que se você não comer tudo que eu colocar no prato, ele vai te levar pra você morar na caverna. Ele falou, faz assim com ele. Ah! Não! Você vai fazer isso? Ó. Tá bom, mamãe. Eu vou comer. Eu vou levar ele lá, tá? Porque ele falou que se eu não levar, ele vai me levar junto com você. Eu não quero você levar. É, mamãe? Você não quer ficar comigo? Não, eu quero, mas ele vai me levar pra um lugar pior. Tá bom. Eu vou comer, não. Porque eu quero comer, eu perdi a gente que eu perdi a mão. Então, você vai ver a barriga dele. Olha aqui, ó. Você tá escutando a criança na barriga dele? Não! 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 Tem criança na barriga dele! Vamos comer, filha? Vamos, mamãe. Vamos comer. Mamãe, você tá errada. Tem que fazer uma lação primeiro antes de comer. Verdade, né? Eu vou fazer a lação da mãozinha. Não, mas ele tá me dando medo. Tá bom. Vim aqui, eu vou orar com você também. Senhor meu Deus, papai do céu. Muito obrigada por nunca nos faltar nada e por esse alimento maravilhoso. Amém. Amém. Agora, eu não vou comer isso aqui tudo não. É muito feijão. Eu não te falei que é do pete e pão? Você falou que o feijão é do pete e pão? É um feijão. E sabe de quem que é isso aqui? Sabe quem come isso aqui? Quem? Pato Donald. Um Pato Donald! Pato Donald! É. Pato Donald! E ele faz o seu meio... Sentiu? Não, mamãe, foi você que fez. Eu vi. Não foi, filho. Não foi. Eu gostei, eu quero mais. Não, você não come. Pato Donald! Pato Donald! Pato Donald! Pato Donald! Que gostei, mamãe? Um pouquinho de arroz, feijão, feijão. Limonada. É limão? Mamãe, não tem gosto de limão. Dá pra fazer o que fez? Não. Pai! Tá muito ruim, mamãe. Não tem gosto de limão. Filho, foi eu que fiz toda essa comida aqui e toda essa daqui tá ruim, filho? A mão feijão no petercoo é muito ruim. Errou a cara dele pra... Uau! Muito gostoso, mamãe. Vamos comer mais e mais e mais aqui, ó. Não. Pato Donald! Pato Donald! Pato Donald! Se você comer tudo isso aqui, o Pato Donald vai te visitar. Tá bom, mamãe. Já tô aqui. É muita brincada, viu? Já tô muito feia. Filho, nem comer tudo, nem comer ainda. Tchau, mamãe. Já tô feia. Filha, vem aqui agora. Tchau, mamãe. Tchau. Filha, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Agora. Toma a mão. O que que eu falei pra você? Não pode sair da mesa até tudo. Se quando eu tivesse cedo, eu não podia parar. Não? Uhum. Você falou que foi sua vó. Eu não falei isso. Eu falei que tem que comer tudo. Tem que comer tudo. Pra ficar forte, gordinha, fofinha e bonita. É. É? Eu vou comer tudo. Você vai gostar que eu come, vovó. Gosto. É só que eles não respeitam. A mamãe é muito bafada, né, vovó? É, ó. Ele ficou bravo, ó. Mãe, a mamãe bateu em mim. Mamãe bateu. Mamãe bateu. Mamãe bateu. Mamãe bateu. Mamãe bateu com eu. Mamãe bateu. Por que você não chamou aqui no banheiro? Filha, vem cá. Tá vendo essa câmera aqui, ó? A gente vai gravar um vídeo. Um TikTok. Um TikTok. Vai gravar um TikTok. Vai. Ó. Tá vendo aqui a câmera? Aham. Fica bem aqui em cima, tá? Ó. É pra quando gravar pra gravar? Eu vou gravar. Ó, filha. É o seguinte que a gente vai fazer, tá bom? Filha. Fica quieto. É só um TikTok. Vai. Você tem um TikTok pra gravar. Ó. Você vai ficar aqui, ó. Na frente dessa câmera. E aí eu vou sair aqui, tá bom, tá? Vou sair aqui do banheiro. E você pode falar todas as palavras feias. Tá bom? Que eu nunca deixei. Sabe aqueles palavrões? Que eu falo assim, filha. Não pode falar nunca. Aham. Tá bom. Aí você vai poder falar, tá? Vou. É, mas depois que você sair do banheiro, você não pode falar mais. Nunca mais. Nunca mais? É. E se você falar, mamãe, não vai brigar. Não vai brigar? Só agora. Mas quando você sair, não pode, tá? Tá bom, mamãe. Tá, vai. Mamãe, como é que a gente vai levar o cachorro dali? Diga o cachorro, mamãe. Por favor. O cachorro atrapalhou o primeiro TikTok que eu ia fazer. Ele falou que o meu papai não vai. Ela não vai estar fazendo nada. Não, mas eu vou fazer barulho, mamãe. Você não vai postar o meu grupo de gosto. O meu grupo de gosto. O meu grupo de gosto é desunido. Alguém de verdade. Mas a gente não vai ser. Não, o que é desunido. Mamãe, você está bonito. O meu grupo de gosto é desunido. Eu vou exigir. Ai, minha filha. Ai, não. A mãe, você vai ser minha filha. Você vai ter que sair. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Depois você vai dar pra casa. Eu vou falar, filha. Ela não vai te fazer barulho. Ela não vai te fazer barulho. Ela não vai te fazer barulho. Olha, vem cá. Você está fazendo de novo, filha? Não, ela pode ser assim. É, tá ótimo. Não, agora. Tá ótimo, filha. Não, mas ela não ficou fazendo barulho. Não, não. Não, de novo. Não, filha. Não, filha. Ela não fez barulho. Não fez, filha. Não fez, filha. Eu tenho certeza. Não, não. Não, não. Não, não. Fala aí, tá? Mamãe, você desabalou um vídeo. Eu desabalou um vídeo. Eu desabalou. Eu desabalou um vídeo. Mamãe, você perdeu um vídeo. Mamãe, você não sabe mexer no Instagram. Você não vê que eu posso. Você gostará de ser perfeccionista? Isso não é bom, tá? Mamãe, eu não desabalou. Tchau, mamãe Ai, você vai se ver, cadê? Tchau, mamãe Pode falar o que você quiser, filha Tchau, mamãe Deixa a bola Tchau Mamãe velha Mamãe bruta Mamãe... 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 O dragão da mamãe O dragão da mamãe Tá beleza? A gente tem tudo bota de castigo Mamãe, cadê? Eu falei já A gente tem certeza? Ah, eu falei Agora... Falei muita coisa feia Agora, lembrando, não pode falar mais Não, filha Agora eu vou ver o vídeo, tá? Você fez isso? O que eu falei que não podia? Mas tá no vídeo, tá gravado Não, vou parar aqui de gravar Aí eu vou ver o vídeo, tá filha Vamos, mamãe Vamos ver o que vai acontecer agora, hein? Eu tô intensificada Mamãe, você vai gostar? Salve agora, cadê? Cadê? Você deixou o meu filho? Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou gravar aqui Cuidado Olha, filha, é o seguinte Você vai ficar bem aqui, ó De frente pra câmera, tá bom? E quando eu sair do banheiro Você vai poder falar o quê? Todas as palavras que eu falo pra você Esse aqui não pode Ou, porque ele é onde você fala Olha que bonita Parece que você é sem sair do banheiro É muito frio Descuro Olha, querido Chau, mãe É pequeno Olha, querida, a mãe é sua mãe já Meu pai, aí, a minha papinha Foi alto? Tchau, mamãe, deixa a porta, deixa a porta, não precisa falar nada, mas é só coisa boa. Mamãe feia, mamãe, mamãe blusa, mamãe, mamãe brava, mamãe sata, o trago da mamãe, o trago da mamãe, a mamãe, a mamãe, a mamãe quando vem comigo, ele me coloca, beleza? Você fala isso, não pode falar isso. Mamãe, mamãe. O que eu falei pra você? Que eu falei pra você? Não pode fazer essas coisas feio. Mamãe, 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 mamãe. Não, eu era pra você ser uma criança bonita, e não falar isso com perda sua consciência. Eu já sou bonita, eu não sei o que você é. Ela disse, não, então você puxou o que? Vai, agora você vai, vai. Você vai ficar pensando nas coisas feias que você faz Eu não falei que o papai já fez, eu falei que a mamãe era doce Que a mamãe era doce, que a mamãe era ovelha Não, não vou falar isso E eu vou me cuidar? Não, e tu vai se colocar no castigo Se falar isso agora, você vai ficar duas horas aí É... Consegui, tá maldinha, papai, tá maldinha Papai, onde vai ser a barra? Você vai ficar duas horas aí, certo? Vou dar uma volta no parque, no parquinho Vou tomar sorvete e você vai ficar aí bem secadinho Pode ser passada Não, você vai ser passada Ai, mamãe, passa! Você tá desrespeitando sua mãe? Mamãe, passa! Não, 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 não Não, 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 não Não, você não vai Tá de castigo Você tá fazendo aquela massinha com sua mãe? Você tá fazendo isso? Vem aqui, mamãe Não Vem aqui, mamãe Vem aqui, mamãe Mamãe, vem aqui, eu quero te mostrar uma coisa que tem aqui no céu Não tem nada Aparece aqui pra me subir Não Aparece aqui pra me subir Aqui, aparece aqui pra me subir Muito bem Que isso? Tá fazendo ideia? Não pode Não pode Não pode Não pode Gente do céu Vai ficar ali Vai ficar ali Oh, contadinho Contadinho Ah, só pra você Vou colocar o dragão pra te vigiar Não, eu vou sair também com você Eu vou trocar Oh, filhinha, tá tomando é tudo? Uhum Tá tomando não, porque tá dormindo na mesma linha? Como é que você sabe que ele tá dormindo? Porque eu tô vendo aqui, é transparente Vem aqui Vem aqui, vem aqui Eu vou ler uma história pra você que se chama, sabe o quê? Pimpim Ursinho Travesso Olha o Pimpim Olha o Pimpim Tá bom Tô Ai, é nossa Mamãe, eu quero dormir Tá bom Toma essa mamadeira direito Tô vendo Desculpa, por favor Sudei aí Pimpim Ursinho Travesso É Travesso Ah, então vamos fazer de novo Vai parecer que eu não sei ver Mas é bom, mamãe É normal Travesso 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 De travesso Você falou travesso Não, travesso Travesso É a mesma coisa É a mesma coisa, mas é o jeito que fala Mãe Mamãe, não tem importância As pessoas erram, tá mamãe? Eu nem sei ver ainda Não, eu não errei não Você que tá errada Sua filha, Feri Eu acabei de falar pra mamãe que ela não tinha problema Você não vai ser mãe da minha filha nunca mais Eu acabei de falar pra mamãe que não tem problema Pimpim Ursinho Travesso Ursinho Pimpim morava com sua mãe no jardim Zoológico Uhum Todos os seus vizinhos Desde o leão até os pássaros Gostavam dele Gostavam dele Mas Pimpim era muito travesso E fugia sempre que podia Olha aqui, ó Esse só é a mamãe Eu fujo tudo Eu fujo cada um E essa aqui é a mamãe, ó Tá vendo? É por isso que tem cara de maldiçata Ela deve ser mal chata Então, Leirinha, eu vou encerrar o vídeo que é a cor de pomimi, tá bom? Então, pós, pessoal! Espero que tenham gostado E um beijo pra todos vocês do mundo da praça Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!